Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon Tech e nesse vídeo eu quero trazer para vocês aqui as ofertas da Kabon relacionado às placas de vídeo RTX 4070. Além disso, eu vou trazer uma análise aqui para vocês dessa placa de vídeo e realmente eu vou entregar aqui todo o conteúdo, o que essa placa te oferece e o que você vai ter aí de jogabilidade e desempenho em seu computador gamer. Beleza? Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e também já deixa o like e comenta aí o que você achou, beleza? Olha só pessoal, a placa de vídeo RTX 4070 é uma placa de vídeo muito forte mesmo, ela é muito forte, ela tem a tecnologia aí DLSS Ray Tracing, beleza? E ela tem 12 GB de GDDR 6 vezes, tá? E ela tem a tecnologia também ARDGB, beleza? O que que ela traz aqui? Ray Tracing hiper realista e hiper rápido. O Ray Tracing é uma tecnologia utilizada para simular os reflexos, refrações e sombras que ocorrem quando a luz atinge um objeto e é frequentemente utilizada em modelação e animação 3D. Olha que interessante. NVIDIA DLSS, tá? Ele aumenta muito mais o desempenho, te deixa a imagem muito mais refletida, né? Uma imagem mais nítida para você ter um imenso desempenho, tá? E ele é aprimorado com os novos Tensor Cores e 4ª geração em Optical Flow, tá? NVIDIA Reflex, né? Vitória medida em milissegundos, as placas de vídeo GeForce RTX 40, tá? E os monitores G5 oferecem a menor latência e o menor tempo de resposta, oferecendo a melhor vantagem competitiva desenvolvida para otimizar e medir a latência, tá? E ele também tem aqui NVIDIA Studio, aceleradas com IA. Aqui como você pode ver, aqui tem as recomendações e os detalhes, tá? Vou deixar o link dessa placa de vídeo na descrição para você, beleza? Não vou estar ganhando nada com isso, é só para te apresentar realmente que realmente na Kabum ela está com preço aí, é um pouco alto, tá? É uma placa de vídeo cara, só que você vai ter aí placa de vídeo para mais de 15 anos, tranquilamente. E você vai poder rodar qualquer jogo da atualidade, daqui também, daqui uns 5, 6 anos você vai conseguir rodar ainda os games. Sendo porque é uma placa de vídeo das séries 40 da NVIDIA, tá? Então ela tem aí uma potência muito boa. Qual a diferença dessa aqui para essa, né? Que eu tenho duas placas aqui, tem uma mais barata. Ela não tem a tecnologia de fato ali, ela não tem tanto clock quanto essa aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas aqui ela tem praticamente os mesmos detalhes físicos que a outra, tá? Ela possui 3 ventoinhas de lâmina exclusivo de 100 milímetros, tá? Rotação alternada, 7 tubos de calor de cobre composto. Olha só que interessante. Então o link dessas duas placas estarão aí na descrição para você, beleza? E nos comentários. Aqui a gente tem um comparativo, tá? Eu sempre vou trazer o comparativo da placa anterior, né? Da série que foi lançada anteriormente. Nesse caso, a RTX 4060 para a RTX 4070. Como você pode ver, a 4070 é, obviamente, mais forte, tá? Ela tem um desempenho 14.04 TFLOPs maior de ponto flutuante, tá? Que é o desempenho ali de ponto flutuante que é uma medida do poder de processamento bruto da GPU. Então é como se fosse uma CPU, um processador da placa de vídeo em si, tá? Taxa de pixels, né? 79.68 Gpx maior. Então ele tem um desempenho muito maior que a 4060. Tem 4 GB de VRAM a mais, então um processamento muito mais bruto. Taxa de textura 219 Gtex maior, tá? Que é o número de pixels texturizados que podem ser renderizados na tela. Velocidade efetiva do clock de memória, 4.000 MHz maior. Então uma potência absurda mesmo, absurda. 21.000 MHz. É tipo, cara, não tem nem comparação, nem como mostrar para vocês isso aqui. É muito, muito rápido. 232 GB a mais de largura de banda de memória. Então isso aqui dá uma velocidade absurda maior. 192 bits, tá? De barramento ali, então vai passar muito mais rápido os dados de vídeo. E tem mais unidades de sombreamento, tá? Aqui vão ter mais detalhes, eu vou deixar o comparativo para vocês também. Na descrição eu posto... Esse site aqui, ele mostra comparações aí de outras placas de vídeo também, tá? Então é muito interessante que você vai conseguir comparar, beleza? Então se você gostou desse vídeo, tá pessoal? Já deixa o like, se inscreve aqui no canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima.